O cheque de 10 mil reais É através deste classificado publicado no jornal O Estado de São Paulo do dia 2 de janeiro de 96 Que o advogado Milton de Abreu Machado, de Ribeirão Preto, comprou o Ômega CD de Lula O anúncio esclarece que havia um único proprietário do veículo até essa data O que contradiz a versão dada por Lula Ele diz que este cheque de 10 mil reais É a primeira das quatro parcelas da venda do Ômega ao seu compadre O anúncio é claro O carro tinha um único dono O anúncio diz também que o carro de Lula é de agosto de 95 Outra contradição O cheque é do dia 11 de julho de 95 Como Lula poderia ter vendido o carro um mês antes? Até chegar às mãos do advogado Machado, de Ribeirão Preto O carro ficou uma semana com o italiano Piero Mutti O homem que aparece nestas imagens de camisa social clara Foi Piero Mutti quem publicou o classificado listadão Nesta casa, aqui no Brooklyn Paulista Trabalha o corretor de seguros Piero Mutti Foi ele quem comprou o carro de Lula Ele disse que localizou o Ômega CD Uma revendedora em São Bernardo do Campo Ficou com o carro menos de uma semana Porque considerou a cor bege de muito mau gosto Piero não chegou a pagar pelo carro Sua história é estranha Ele diz que a corretor de seguros E uma revendedora de São Bernardo do Campo Ofereceu-lhe o carro Como não gostou da cor Passou o Ômega adiante A promotora Cláudia Prata Vieira É a responsável pelo processo que o Ministério Público Abriu para investigar o cheque de Lula Ela vai pedir a abertura de inquérito Em São Bernardo do Campo Não deve haver diferença pelo cargo Que as pessoas ocupam Ou pelo conhecimento que elas possuem Onde está o que é 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 que